Autismo leve é mais fácil? É muito comum quando eu encontro pessoas que sabem do meu trabalho, elas me contarem dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus conhecidos autistas. E eu adoro conversar, adoro saber os casos e a gente se aprofunda aí nesse assunto. E todas as vezes que alguém vem me contar de um parente ou de alguém próximo, essa pessoa me diz, eu tenho um filhinho ou alguém próximo que é autista, mas é leve. Isso sempre está presente na fala das pessoas, principalmente quando as crianças são pequenas, que o que a gente consegue ver e perceber do autismo ainda são comportamentos sutis. O ponto é que autismo é autismo, seja qual nível de suporte ele precisar ter. Nível 1, que é o conhecido como nível leve, significa que precisa de menos suporte, de poucas terapias, pouca mediação para essa criança conseguir funcionar nas áreas sociais, familiares, escolares, que são com comportamentos que são esperados para a idade dela. Mas não significa que ela tenha menos autismo do que uma criança que precisa de mais suporte. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem os sintomas do transtorno do espectro autista e precisa ser muito cuidada. Porque quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma criança que tem alterações sensoriais, ou seja, ela vai ter mais sensibilidade, mais dificuldade a frequentar shoppings, escolas, mais dificuldade com seletividade alimentar, mais dificuldade para entender mudanças de rotina, para ter flexibilidade mental. A família acaba se adaptando à rotina ao final de semana, ao que essa criança precisa, porque ela tem mais desregulações que envolvem aparatos aí, questões sensoriais, que mais envolvem questões comportamentais. Então é uma família que está mais envolvida, que está mais suscetível a crises, a transtornos, a desorganizações dentro do ambiente familiar. A gente está falando de uma criança que tem dificuldade na comunicação social, na comunicação, entender o que é esperado dela, entender duplo sentido das entrelinhas, das sutilezas sociais, tem mais dificuldade de se expressar, de explicar o que está sentindo, porque ela tem mais dificuldade de entender teoria da mente, de entender o que o outro está pensando. Então ela tende a fazer coisas que estão dentro de scripts mentais, das ideias dela, e às vezes pode acabar, sem querer, passando por cima do que o outro acha que ela devia fazer, pode parecer egoísta, pode parecer mal educada. São crianças que vão ter mais agitação e desorganizações motoras, e que podem passar como desobedientes, como pouco educadas. Então são crianças que quando elas estiverem em determinados lugares, pode parecer para você que ela está com falta de limites ou de educação, ela pode não responder quando você faz uma pergunta ou dá um comando, ela pode parecer mais agitada, mais inadequada, rindo em momentos inapropriados, fazendo comentários em momentos inapropriados. E isso causa uma grande angústia nos pais, porque são pais que além de estarem gastando mais com terapias, que estão numa desorganização financeira, com sofrimento ali para conseguirem fazer as estimulações, são pais que têm mais demanda, porque precisam ajustar as rotinas a essa criança, precisam levar, trazer muito mais do que pais com crianças que têm desenvolvimento típico, que a gente acha muita coisa, né? Ah, mas tem que levar na natação, tem que levar no judô, tem que levar no inglês, tem que levar... São pais que não podem fazer muitas vezes isso, que eles até gostariam de fazer junto com seus pares, e que têm que fazer outras coisas, muito mais, e que gastam mais dinheiro. Então, são pais que já estão desgastados e que ainda ouvem exigências sociais intensas para os seus filhos e que são julgados. Qual que é a grande questão, o ponto do autismo leve? É que, por ser leve, a gente desqualifica, a gente tende a minimizar o sofrimento dessa criança e o sofrimento desta família. Só que, se tem prejuízos, eles precisam de ajuda. Então, essa criança, se tem prejuízos ou atrasos, mesmo tendo nível 1, sendo nível leve de suporte, ela precisa de terapias intensivas. Porque, quando a gente minimiza os sintomas, a gente fala, ah, nem é tanto assim, a gente vai deixando para lá, vai investindo menos em estímulos que vão ajudar no desenvolvimento dela, e elas podem acumular prejuízos e ter mais problemas no futuro. Então, a gente tende a tirar um pouco a carga da intensidade das terapias. Enquanto não, justamente por precisarem de menos suporte, é que a gente tem que dar o suporte certo, suportes baseados em ciência aba e estratégias naturalistas, para que aí, sim, ela tenha mais chances ainda de ter autonomia e independência. E a gente também minimiza os cuidados com essa família, que está sofrendo um monte, que tem a rotina toda alterada, que tem os relacionamentos dentro dessa casa super afetados, e que a gente diz, ah, mas não é tanto assim, vai, nem é para tanto. E a gente deixa de ajudar, enquanto eles estão precisando desse suporte também, tanto quanto ou mais do que essas crianças. Me conta aqui embaixo, se você passa ou já passou por situações desse tipo, porque somos uma comunidade, uma família unida aqui, e precisamos dar suporte um para os outros. Se inscreve no canal e dá um joinha, para que esse vídeo atinja mais pessoas. Beijo grande, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho